Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, o vídeo de hoje tá muito legal, porque eu e meu esposo, nós resolvemos voltar a namorar. Ou melhor, nós vamos voltar aos tempos de namoro hoje. E eu vou aproveitar pra levar vocês com a gente, pra mostrar pra vocês como que essa saquinha está agora no Natal. Porque já tem muito tempo que eu não mostro a cidade pra vocês e agora tá tudo enfeitado de Natal. Então a gente vai aproveitar esse passeio pra filmar a cidade pra vocês à noite. E eu tô aqui, gente, no banheiro me arrumando rápido. Porque vocês sabem, né? A nossa vida é uma correria. Eu até queria lavar meu cabelo, gente, fazer uma escofa, mas se eu for fazer isso vai demorar muito. E aí depois vai ficar muito tarde, aqui em essa saquinha as coisas fecham cedo. E amanhã, segunda-feira, a gente trabalha cedo, então eu também não posso ficar voltando tarde pra casa. Porque eu tenho que dormir pra acordar amanhã bem. Então meu cabelo vai assim mesmo, eu só tô dando um jeito aqui na minha cara. Só vou dar uma retocada aqui na maquiagem, gente. Hoje eu já tinha feito maquiagem porque eu tive reunião de manhã. Mas agora já tá de noite, então já tá bem vencida essa maquiagem minha. Vou só retocar aqui a sombra, bem... Olha o meu pincel como é que tá. Olha o estado, gente. Mas tá dando pra usar. Eu vou só dar uma retocadinha na minha sombra. E hoje eu falei com o Mohamed, falei, Mohamed, vamos lá na rua, passear. Aí ele, pra quê? Aí eu falei, não, pra passear, pra andar à toa. Sem compromisso, sem pretensão de nada. Aí ele ficou até meio assustado assim, sabe? Porque o que que acontece, gente? Até mesmo lá na Turquia. A gente... Vida de adultos casados é cheia de compromisso, né? Então, assim, tirando as férias, né, que a gente tinha, a gente só saía de casa pras coisas necessárias. Tipo assim, fazer compra, ir na farmácia, ir no mercado, ir no médico, fazer um exame, comprar alguma coisa que tava precisando pra casa. É tipo assim, toda saída nossa, assim, pra rua, pra algum lugar, era sempre com um objetivo maior. Só que lá na Turquia ainda tinha a questão das férias do Mohamed, né? A questão do Bairam, que a gente ia pra casa da mãe dele, ainda tinha essas coisas. Aqui no Brasil agora completou um ano, né, que a gente tá morando aqui. E a gente meio que não tem férias. Porque desde que a gente chegou aqui, a gente tá só trabalhando, 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 trabalhando. De vez em quando a gente passeia em algum lugar, assim, mas é muito raridade. A gente só sai de casa pra ir no médico, pra fazer exame, pra fazer compra. E quando tem muita necessidade, gente, pra alguma coisa, assim, muito importante, sabe? É claro que a gente não precisa de sair pra namorar, né, gente? Eu e o Mohamed, a gente se diverte muito em casa. Mesmo quando a gente tá trabalhando, porque a gente trabalha eu aqui e ele aqui. A gente trabalha no mesmo escritório. Então a gente fica praticamente o dia todo juntos. A gente faz uma pipoca, a gente pede uma pizza, a gente assiste filme junto. Então a gente tem essa coisinha de namorado, assim, sempre. Mas é diferente, né, fazer tudo isso em casa e sair pra algum lugar, né? Sair da caverna. Eu amo ficar em casa. Nossa, eu falo demais, né, gente? Deixa eu só passar esse rímel aqui. Eu amo ficar em casa. Eu sou uma pessoa caseira. O Mohamed também, mas apesar que o Mohamed gosta mais de sair do que eu. O Mohamed é mais animado e eu sou um pouquinho desanimada pra sair. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz em casa, assim. Eu faço sobremesa, faço alguma coisa boa pra gente comer e vamos assistir um filme. Ou vamos só ficar conversando à toa. Às vezes a gente senta ali na cozinha e fica horas conversando. Então, assim, eu não sou essa pessoa que tem necessidade de ficar saindo pros lugares, sabe? Pra aproveitar a vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz dentro da minha casa, assim, sabe? No meu casulo. Eu gosto de comida diferente. Mas, assim, eu prefiro pedir um pacote e levar pra casa e comer em casa, sabe? Eu gosto de comer em casa. Mas eu falo, né, que a gente vai voltar a ter essa coisa de namorado. Por quê? Quando a gente tava namorando, a gente namorou muito tempo à distância, né? Então, assim, às vezes que o Mohamed veio no Brasil, a gente... Nossa, a gente queria aproveitar o tempo ao máximo. E não dava pra gente aproveitar em casa com a minha mãe e com os meus irmãos, né? Então, assim, ou a gente ia pra Barbacena, a gente foi pra São João del Rey tirar dentes. A gente gostava de ir na rua, assim, sabe? Porque aí a gente ficava mais tranquilo. E a gente comia alguma coisa e tudo. Não tinha ninguém pra ficar vigiando a gente, sabe? Então, por isso que eu já comecei falando o vídeo pra vocês que a gente vai voltar a ser como a gente era quando a gente tava namorando. Pra relembrar, né, gente, os velhos tempos. Na Turquia, assim, no início do nosso casamento, antes de acontecer todas aquelas coisas, né? A gente saía muito também porque a gente morava perto da praia. E tinha vários amigos do Mohamed que eram juízes também. Todo mundo que morava no nosso prédio era juiz, procurador, promotor. E eles gostavam muito de sair pra comer as coisas. Então, no início do meu casamento, eu saía muito. A gente passeava muito. Os amigos do Mohamed sabiam que eu era estrangeira. Então, eles queriam me levar pra comer coisa diferente, pra comer comida diferente. Então, a gente saía muito. Depois que aconteceu toda aquela coisa, né, que vocês sabem, aí a nossa vida virou de ponta cabeça. Então, a gente só ficou focado em trabalho, 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 trabalho. Resolver problema, trabalho. E aí, a gente parou de ter essa vida, né, que a gente tinha antes de sair mais e tal. Chegando aqui no Brasil também, a gente até saiu um pouco mais assim. Mas assim, a gente meio que acostumou com aquele ritmo da Turquia, sabe? De fazer tudo em casa. De pedir as coisas e comer em casa. E eu acho que teve também a influência da pandemia, né? Que a gente ficou muito em casa. A gente acostumou ficar em casa. Eu e o Mohamed, a gente levou muito a sério. Então, a gente não saía pra nada. E meio que a gente nem sentia falta, sabe? De ficar saindo. A gente acostumou a fazer tanta coisa em casa, sabe? A ter esse negócio do namoro em casa, né? A ter esses momentos que a gente acabou acostumando fazer. Sempre sábado ou domingo a gente faz alguma coisa pra gente poder passar o tempo, assim. Mas é diferente, né, gente? É diferente de sair. Sair, andar, ver outras pessoas, enfim. Comer alguma coisa na rua. Gente, é impressão minha? Ou essa lâmpada tá querendo apagar? Não sei. Ou é meu olho que tá apagando. Mas enfim, eu acho que a gente não pode perder, né, totalmente essa coisa, né? A gente tem que se socializar um pouco. O Mohamed, gente, ele é muito mais socializado no Brasil do que eu. Ele sai muito mais do que eu. Vai na rua, compra as coisas. Eu fico o tempo todo em casa, praticamente. Ou eu tô editando vídeo, ou eu tô em reunião, ou eu tô organizando as coisas pro outro dia. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu compro pela internet. E quando eu saio, né, que eu vou com minha mãe em algum lugar, assim, é sempre pra resolver problema, gente. É só pra resolver pepino. Então eu acho que até eu, que sou uma pessoa caseira, tô sentindo falta, assim, de ter um ar puro, um ar fresco. Eu sou uma pessoa que eu amo a natureza. Então eu prefiro mil vezes ir pra um lugar que só tem animais, florestas. É esse o tipo de lugar que eu gosto de passear, sabe? Uma trilha, uma coisa assim. Eu não sou uma pessoa muito de lugares cheios. Nunca fui, nunca gostei. Eu gosto sempre de lugares mais tranquilos, sabe? Até mesmo se eu for num restaurante. Eu já sento num lugar que eu tô vendo que tá mais tranquilo. Eu não gosto de ficar no meio da fusaca, da bagunça. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tranquilidade. Eu não gosto de barulho alto. Se tem um lugar que o som tá muito alto, já me incomoda. Então, assim, eu sou um pouquinho chata mesmo, assim, pra sair. Mas eu amo teatro, eu amo cinema, eu amo lugares históricos, assim. Então, quando a gente estiver mais tranquilo, eu quero muito poder, sabe? Fazer essas coisas. E eu não sei, mas eu sinto que depois que a nossa bebezinha nascer, a nossa vida vai ficar um pouco mais social. Eu acho. Eu acho que a gente é bem antissocial. Eu acho que depois que a neném nascer, a gente vai se sentir, assim, na obrigação de sair mais, de levar ela pra conhecer lugares, pra conhecer pessoas. Eu tô com esse sentimento. Não sei se isso vai acontecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você acompanhar, né? Como que vai ser essa evolução. Aproveitando, vou mostrar pra vocês a minha barriga, gente. Eu tenho um vídeo que eu tô com esse vestido. E eu tava com, o quê? Eu acho que sete semanas de gravidez bem no início. Mas a minha barriga tava muito inchada na época. E agora eu tô com quase 21 semanas. Vou fazer 21 semanas na terça-feira. E talvez eu poste esse vídeo na terça-feira. Então, quando vocês assistirem o vídeo, eu já vou estar com 21 semanas. Mas eu quero mostrar pra vocês a barriguinha. Hoje não tá muito quente. Vocês sabem que ressaquinho nunca é muito quente, né? Aqui é um lugar bem frio. Então, eu gosto desse vestido de manguinho, porque eu não sinto frio. E eu gosto de vestidinho larguinho. Amo a cor bege. Então, eu sei que muita gente acha que esse vestido é de velha. Mas eu amo, gente. E olha aqui a barriga, gente. Olha essa princesa que tá aqui, gente. Nossa, Deus. 21 semanas, gente. Já passamos aí da metade da gravidez. Ela tá muito espertinha. Tô se mexendo muito. Tem os horários certinhos dela mexer. E olha que barriguinha. Agora tá totalmente grávida. Não tem como mais, né? Tô super grávida agora. Cada dia que passa, que eu olho pra essa barriga, ela cresce mais. Então, vamos passear, né? Vamos passear com a barriguinha de grávida. Eu até queria levar a Belinha, gente. Porém, a gente vai atravessar a BR. Eu até queria levar a Belinha, gente. Pra passear com a gente na rua. Mas ela late muito com as pessoas. Então, assim, pra levar ela, tem que ser só rapidinho, sabe? Tem que ser, assim, só passear, ir no parque e voltar. Ela não tem como a gente ficar muito tempo lá na rua com ela. Porque se a gente sentar num lugar pra comer alguma coisa, pra fazer qualquer coisa, ela vai latir com todo mundo que passar. E com todos os cachorros que passar. E aí a gente não consegue gravar vídeo. A gente não consegue fazer nada. A gente fica com medo de outro cachorro chegar e morder nela. É uma confusão, gente. Então, a Belinha é bom a gente passear com ela, mas é de manhã mesmo. É... Tadinha. Ela escutou o nome dela, já tá toda, toda. Eu já levei ela pra passear, pra fazer xixi. Antes de começar a arrumar. Então, a gente vai deixá-la aqui. Então, a gente vai deixá-la aqui em casa, porque já tá tarde. Já tá na hora de cachorro dormir. Né? Já tá na hora de cachorro dormir. Tá na hora de cachorro ir pra rua, não. Cachorro vai pra rua de manhã. É de manhã que cachorro passeia. De manhã e de tardezinho. De noite, não pode. Né? De noite é perigoso. Tem uns cachorros bravos lá na rua. Enfim, gente. Vamos passear por essa saquinha. Mohamed, como sempre, no computador, no escritório. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vamos passear, Mohamed? Passear? Aham. Ah, não. Mas não pode falar a palavra passear. Meu Deus, eu esqueci. Aqui. A Bela aprendeu essa palavra em português. Passear. Se a gente fala passear, ela já fica. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair. Ai, meu Deus. Mas eu já passeei com você. Agora. Acabei de voltar na rua. Você acabou de passear. Já fez xixi. Já fez tudo que tinha que fazer. Já brigou com a pretinha. Já cheirou os matos da rua tudo. Agora é a vez da sua mãe passear, Isabela. Eu acho tão engraçado a minha mãe chamar a Bela de Isabela. Tudo ela fala Isabela. Acho que vamos passear? Vamos. Vamos passear? Vamos. Vamos passear na rua? Vamos. Ela fica doida, gente. Ô, Bela. Você acabou de passear agora. Acabou. Gente, eu vou levar ela só um pouquinho na rua porque eu morro de dó. Porque quando ela escuta... Eu esqueci dessa palavra. Quando a gente fala passear, ela fica doida. Vou levar ela um pouquinho na rua pra passear. Mais um pouquinho. E daqui a pouco eu já volto mostrando ressaquinha pra vocês durante a noite. Tchau. 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 época não sei se tinha mesmo ou se é coisa de criança é que a gente lembra de poucas coisas mas agora concentrou tudo lá no calçadão da cidade então tem bastante gente lá tem final de semana que o pessoal está fazendo show ao vivo ali então tá enchendo de gente gente ressacaquinha é muito bonitinha tem as árvores jardim é lindo principalmente quando a gente coloca uma música é bonita mas a realidade é que é muito barulhenta porque aqui tem a br040 que passa bem no meio da cidade na mão então a gente escuta barulho de caminhão o dia inteiro e aqui durante a noite durante o dia também ficou muitos caminhões parados aqui que é ótimo para a cidade ótimo para os vendedores né principalmente quem tem bar restaurante é o que sustenta a cidade né os caminhoneiros né ficam parados aqui ele já tem costume de parar por aqui na cidade mas é muito barulho gente não é assim é calminho como parece nos vídeos ali no centro está bem movimentado a cheia de caminhão que vocês não vão conseguir ver mas ali bem no centro ele está bastante gente e eu tô com vontade de comer um hambúrguer você eu vou comprar um hambúrguer lá na chanete do gordinho que ela tem um hambúrguer bem gostoso então a gente vai pedir um hambúrguer lá e eu vou pedir ele para colocar na sacolinha e aí a gente vai encontrar um lugar mais sossegado para comer porque senão a gente não vai conseguir conversar com vocês está tendo maior barulhada de gente pessoal liga som no carro então vocês não vão conseguir ouvir o que a gente está falando a gente vai lá fazer o pedido do hambúrguer agora e daqui a pouco a gente já volta gente lá na rua tá uma barulhada o pessoal tá com o carro ligado tem som alto então não dava nem pra me filmar pra vocês tinha muita gente também aí a gente pegou hambúrguer pegamos x tudo gente e vamos comer aqui na pracinha no lugar bem calminho que até barulho de natureza morrante tudo verdinho eu vou filmar um pouquinho pra vocês essa pracinha que vocês já conhecem que a gente veio aqui na na festa junina né mohan a festa junina foi aqui a gente mostrou essa pracinha aqui durante o dia pra vocês e daqui a pouco a gente vai mostrar essa pracinha aqui durante a noite pra vocês como que fica são os três lugares assim que tem essa pracinha aqui o jardim que a gente já mostrou pra vocês e tem ali a parte do centro ali que tava muita gente eu não quis filmar né porque às vezes tem gente que não gosta né gente que filma tinha muita gente na rua então não filmei mas tem essa parte do meio lá da rua que tá ficando com bastante gente olha gente grande famosa hambúrguer essa aqui hambúrguer do gordinho hambúrguer de gordinho de gordinho grande porque é gordinho é porque é gordinho na parte sim olha gente olha x tudo do gordinho agora a gente vai aproveitar pra gente comer nosso hambúrguer agora o neném quer hambúrguer é gente agora o neném quer comer hambúrguer eu tava com vontade gente de comer o hambúrguer outro dia eu já comi o hambúrguer lá em Barbarcena tava muito bom mas hoje me deu vontade de comer de novo o hambúrguer o hambúrguer o mohamty vai experimentar você gosta mais do hambúrguer do Brasil ou da Turquia? Itália ah da Itália você nem comeu o hambúrguer da Itália mentiroso gosta de ser o do contra bom bom? agora é minha vez gente eu vou comer daqui a pouco eu volto e converso mais com vocês bom gente como sempre todo lugar que a gente vai um cachorrinho chega perto da gente o mohamty tá aqui tratando dele a gente já tratou bastante dele o hambúrguer eu não tenho certeza gente que é minha mãe que conhece todos os cachorros de ressaquinha mas eu acho que esse aqui é o pirata depois eu tô até filmando pra mostrar pra ela pra ver se é o pirata todos os cachorros de rua de ressaquinha tem nome o pessoal que cuida né tem várias pessoas aqui em ressaquinha que cuidam dos cachorros de rua então eles dão o nome e a maioria que tem aqui também é castrado eles fizeram uma coisa de castração então todos eles são castrados eu acho que esse é o pirata e a gente tá aqui tratando dele também deixei aqui o restinho pra ele a gente foi tratando mas eu fui deixando o restinho pra ele comer mas até que ele não tá magrinho não gente tem muita gente que trata graças a Deus tem muita gente que cuida tem gente ruim também mas tem muita gente boa que ajuda a cuidar dar remédio pra eles ele ficou aqui gente o tempo todo do nosso lado e aí a gente foi comendo e dividindo o hambúrguer com ele gente terminamos de lanchar o pirata também terminou foi embora também né nem ligou pra gente mais foi embora agora estamos aqui passeando olha lá as árvores de natal clima natalino gente o Mohamed já contou várias histórias da Turquia né Mohamed muito boa muito boas histórias da Turquia muito bom e agora a gente tá andando aqui e já é quase 10 horas da noite é sim gente tá muito tarde a gente esqueceu do tempo o tempo passou rapidinho o bebê quer dormir? a gente tem que ir embora que o bebezinho quer dormir né já tá na hora esse horário já é a hora que não ela dá uma mexidinha antes de dormir ela dá uma mexida aí depois eu durmo então gente agora nós vamos fazer mais uma caminhada né pra digerir né porque o hambúrguer tava muito grande daqui a pouco a gente já vai pra casa porque já tá na hora do neném dormir porque já tá aqui Amém. Música Você. Fazer o que? Gente. É. Jéssica gostou de árvores muito, muito. Ai, eu gosto de árvores. Adoro esses árvores. Adoro. Gente, eu gosto de árvore e eu gosto de árvore de Natal enfeitada. Eu acho lindo. A gente só não fez esse ano porque foi muita correria, não deu tempo. Mas o ano que vem a gente vai fazer. O ano que vem a gente vai fazer uma árvore linda. O ano que vem no Natal a nossa menininha já vai estar com oito meses. Ah, sim. Já vai estar grande. Certo. Já vai estar doida com árvore, com bolinha. O que é isso? Achei bem. Hum. Hum. Gostou o hambúrguer? Gostei. Gostei? Tô com a barriga cheia. Minê gostei? Gostou. Ah. Agora sim. Agora eu tô com a barriguinha. Ó. Ó. Minê a barriga é cheia? Agora tá cheia. Ah. Muito bom. Agora a gente pode acostumar onde que tem parque. Pra trazer. Uhum. Isso. Esse aqui é grande pra lá. Deixa eu ver. Ó. Isso que dá pra gente. Hum. Tadam. Bom? Proa? Ó. Bom? 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 Bom pra mim? Uhum. Ah. Quando eu era criança. Hum. Quando eu era criança meu pai fez um igual esse aqui pra mim. Ah. O meu pai fez. Ah. Muito bom. Sabe que o meu era maior. Aqui era grande. Não era pequenininho assim não. Dava. Isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. O meu dava pra duas crianças. Quatro. Quatro crianças. Duas de cada lado. Como que chama isso aqui lá na Turquia? Kaydrak. Kaydrak. Aqui chama escorregador. Esco... Esqui... Escorregador. 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 Ah. Dois. Tem mais. Dois escorregador. Dois escorregador. Ó aqui. Parquinho a Deus. Acabei de infringir uma regra do parquinho. Dois anos. Eu só fui ver isso agora. Dois anos. É. Dois anos. Tá bom. Tá bom. Dois anos. Dois anos. Eu tô novinha ainda. Dois anos. Não, mas a bebezinha é neném. É. É, tá bom. Gente, eu não infringi a regra porque não era eu que estava naquele... naquela gangorra. Era a nossa bebê. Era a nossa bebê. E ela ainda não tem nenhum ano de idade. Então não infringi a regra nenhuma. Ah, o meu era igual a esse. Hum. O meu era igualzinho a esse. Ah, mas essas gangorras são grandes. Eu acho que dá pra ver no meio. Aqui, Muhammad, é bom pra gente trazer a nossa filha pra andar de vilotrol. Aqui, ó. Que é lisinho. Ah, ó. Dá pra vir e voltar. Uhum. Né? Que é bem lisinho. Não tem coisa perigosa. Bom, gente. Agora estamos voltando para casa. Já passeamos bastante. E, Muhammad, você agora vai ver uma das casas mais enfeitadas de ressaquinha. Tem uma casa que todo ano eles enfeitam ela lindamente. Cada ano é um enfeite. Cada ano é uma coisa. Ah, mas tá apagado hoje. Ah, não. Tá apagado. Ah, sei. Ah. Não sei. Você sabia que tava apagado? Não. Não sei. Essa casa. Ah, vocês já sabem essa casa, né? Aham. Todo ano, gente. Todo ano eles enfeitam. Tem brincadeiras. Ah, brinquedos. Brinquedos. Sim. Tem muito brinquedos. É muito bonito. É. É linda a casa, gente. Eles colocam brinquedos. Cada ano é de um jeito, sabe? Ok. Mas hoje tá desligado, gente. Ah, queria que tivesse ligado pra vocês verem. É linda a casa. É bem. Gente, olha quem que tá na escada esperando. Ai, meu Deus. A pretinha também tá aqui. As pretinhas tão dormindo dentro de casa. Aqui vem. Ai, meu Deus. Tava com saudade. Tava com saudade. Tava com saudade. Ai, minha filha. Vocês tão comendo hambúrguer? Não foi de caçar na rua? Não foi de caçar na rua? Tu já tava indo embora? Eu tava filmando lá em cima. Não tava não, né? Passou lá. Uhum. Não, nós tava atrás. Tinha uns meninos lá. Não, não. Passou lá. Agora? Não tinha ninguém lá. Passou lá atrás de vocês? Lá em cima. É. Mas depois vocês passaram por onde? Ué. Nós passaram lá em cima, é. Eu vim de lá da Delina pra cá, ó. Cês não viu nós? Não, tá? Eu não tinha ninguém lá, não. Nós tava atrás da... Onde que tem o parquinho. Filmando. Não, não. Tchau, tchau.